Agora com vocês, dois grandes baixos, sacou aí na galera? Olha o que eu faço, quebra duro Olha o que eu faço, olha o que eu faço Olha o que eu faço, olha o que eu faço Olha o que eu faço, olha o que eu faço Olha o que eu faço, olha o que eu faço Olha o que eu faço, olha o que eu faço Eu faço, olha o que eu faço Eu faço, olha o que eu faço, olha o que eu faço 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 E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Vai embora Eu já entendo um pouco triste Espero nãoнуть a boa parte A gente ficou muito triste Está acabou Mas olha só Eu queria ouvir vocês cantarem juntinho com a gente assim, ó. Essa noite eu quero te ter. Outra fia, amigo, só pra mim. Quero sim, quero sim, quero sim, vocês. Essa noite eu quero te ter. Hum, que maravilha, meu amigo. Pois foi demais. Toda vez tu te ouvir mais. Essa noite eu quero te ter. Essa eu quero te ter. Uma noite meia virando sereia. 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 Música 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 Música